Estamos no CECOP 2024, o CECOP está discutindo muitos temas atualíssimos, um deles é a inteligência artificial, e eu estou aqui com a Cristina Lima, da CNI, que veio trazer ponderações que a indústria está fazendo, porque ainda há dúvidas sobre o texto que está sendo colocado em votação, ou qual o relator pretende colocar em votação. Cristina, quais são as críticas principais que a indústria faz ao projeto e por quê? A nossa principal questão é a inovação, que o texto do projeto precisa ficar mais equilibrado, apesar de ele já ter sido muitos avanços, mas na questão do desenvolvimento científico-tecnológico. Então, nós propomos principalmente que o desenvolvimento científico-tecnológico fique excepcionado de medidas de governança duras na fase do desenvolvimento. Isso não implica em retirar obrigações e responsabilidades dos desenvolvedores, mas temos muito mais uma questão de momento, que apenas na implementação ou quando essa tecnologia entrar no mercado, é que essas questões sejam objeto de avaliação do poder público em relação à governança e riscos. Por quê? Porque, do contrário, nós vamos acabar matando o desenvolvimento tecnológico na origem. E essas obrigações de governança são muito caras. Então, principalmente os pequenos, os médios, aqueles que estão entrando no mercado, ou mesmo o desenvolvimento científico-tecnológico feito dentro das universidades, como nós colocamos, que é um exemplo muito bom da Universidade de Goiânia, e o Nibrapete de Goiânia, eles não têm recursos para todos os custeios dessas certificações e medidas. Então, esse é um dos pontos essenciais que a Senin coloca a reflexão. E estamos apresentando propósito. O relator é muito aberto, ele está preocupado, ele está nos ouvindo. E a gente acredita que essa regulamentação possa caminhar numa medida que vai atender o objetivo de todos, que é o desenvolvimento científico nacional, ou respeitando direitos, com base ética, eliminando os riscos. E aí, um ponto importante é que a regulação foque também nos usos e aplicações, e não no sistema em si. Uma das coisas que nós colocamos, que é o mesmo sistema pode refletir em questões de, vamos dizer, reconhecimento fascinal, que pode ter algum viés discriminatório, mas é o mesmo usado para a indústria para verificar a segurança de produtos, e que acaba tendo segurança do consumidor. Então, se você regular na tecnologia, você vai impedir o desenvolvimento de uma tecnologia que pode ser importante para a segurança do consumidor, quando na realidade o foco deve ser apenas o uso e aplicação que possa causar algum problema de viés, etc. E aí a regulação deve incidir, incidir forte, incidir na medida adequada para respeitar o direito dos cidadãos brasileiros. Exatamente nesse ponto, ou seja, até você comentando, parece que tem uma boa intenção, mas que tem que pensar um pouco que elas têm consequências. Você chegou a mencionar um exemplo claro de que há trechos do projeto que entram em conflito até com o plano brasileiro de inteligência artificial. Você citou, por exemplo, que uma das metas do plano é criar uma LLM nacional, mas isso teria uma dificuldade expressa no projeto. Como é isso? Sim, a gente precisa equalizar a proposta com esses planos. Tanto o plano brasileiro, o PIBIA, como também o da nova indústria, que coloca a inovação, o desenvolvimento tecnológico como core da indústria. Todos esses sistemas, eles são usados para aumentar a produtividade no setor privado e com isso a gente manter a nossa indústria competitiva e não sair do mercado, como para o serviço público também, para poder atender melhor os cidadãos mais rapidamente e com mais qualidade. Então, o que acontece? Nós precisamos adequar a proposta. Quando a proposta coloca algumas restrições ao treinamento e depois o PIBIA vem e quer desenvolver uma tecnologia nacional, nós precisamos equalizar essas questões. Até porque, se nós impedirmos de tratar e de treinar com dados nacionais, nós vamos ter uma dominação cultural, nós vamos ter problemas de que aquelas, como colocado muito bem também por outro palestrante, eu não sei como foi treinado, o que está ali dentro? São culturas de outros países, outras referências. Então, para usarmos no Brasil, temos a cultura brasileira representada no nosso sistema, nós precisamos fazer treinamento no Brasil. Então, nós temos proposta para equalizar e também isso não significa diminuir de forma alguma os direitos autorais, a gente tem proposta para equalizar tudo, mas são pontos que ainda precisam ser refletidos e melhorados para que o projeto tenha os objetivos. Ele foi feito por pessoas muito sérias, o senador Eduardo Gomes é muito sério e eu acho que é esse debate mesmo que vai levar a uma construção mais equilibrada. Legenda Adriana Zanotto Amém.